Boa tarde, eu vou falar daqui, não vou lá na mesa, por dificuldade de leitura, eu vou ler aqui o texto. Então é uma alegria estar aqui e é bom dizer que eu sou teimosa, muito teimosa. Vocês viram que é um processo que começou em 2015, por um cargo junto ao CMDSA, e nós estamos aqui hoje. E não acabou. É assim, é gratificante viver esse processo, viver esse processo democrático. E é tão democrático que ele não terminou ainda. Hoje nós vamos estar contribuindo mais ainda com ele. E eu também costumo dizer que se tudo isso, que eu tenho certeza que não, vai ter que ser implantado em determinado serviço. Mas na hipótese de não derem nada. Então se eu não chegar na praia, eu garanto para vocês que eu aprendi a nadar. Porque isso é uma sociedade civil consciente do seu papel, que é bonitinha, mas não vai enfeitar, não. É para incomodar. E eu adoro incomodar. Sabe, então eu garanto para vocês que nós aprendemos a nadar. Não aprendemos, Tânia? Não aprendemos, Júlio? Foi um processo e está sendo um processo muito rico. Então eu vou apresentar aqui para vocês agora, assim, ah, eu lamento, lamento hoje o CMDCA, que é o órgão competente de propor política pública, não está aqui compondo essa mesa oficialmente, não ter recebido e respondido ao ofício e estar aqui conosco. Sendo que ele nasce lá no CMDCA. A pastoral do menor, como membro do conselho, que articula isso, mas representando o CMDCA, sendo uma conselheira. Lamento a ausência dele na mesa hoje. Bom, então eu vou apresentar para vocês, gente, a síntese. A síntese do... O ofício foi enviado, sim, estão confirmados. O ofício foi enviado e eu também confirmei. E só para dizer que o DEM não está conseguindo entrar, que ele já mandou uma mensagem aqui, mas ele está sabendo. Ótimo, perfeito. Porque toda essa riqueza tem muito do órgão que é competente para isso. Eu vou apresentar a síntese do processo, ok, gente? Do jeitinho que ele está e que nós ainda estamos em processo de contribuição, de construção. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou sentar aqui, porque eu sou pequenininha. Então, é o projeto de lei 253-21, que dispõe sobre política pública municipal de atenção à criança e ao adolescente em situação D e na rua da cidade de São Paulo. Em frente. Já vimos hoje que ele foi, até então, como os autores, Juliana Cardoso, Eduardo Suplicy, Luana Alves, Eilani do Quilom Periférico, Carlos Bezerra e Toninho Vespers, a quem nós agradecemos profundamente a contribuição, a dedicação e o testemunho que, na verdade, esses vereadores têm dado durante esse processo. O nosso PL está dividido dessa forma. Ele tem sete capítulos, sendo que disposições gerais, trabalha os princípios, trabalha as diretrizes, os aspectos metodológicos, os seus eixos e objetivos, apresentam o reordenamento e implantação da proposta de serviço às disposições finais. E ele tem dez anexos riquíssimos que vale debruçar sobre eles. Vamos lá. Disposição gerais, de forma bem objetiva. O PL propõe a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente em situação D e na rua no município de São Paulo, numa perspectiva de proteção integral, em consonância com os marcos legais, já no anexo. Já foi falado hoje. A Luana efetivou muito bem, mas vamos lá. Ele propõe a criação de um comitê com representantes das diversas secretarias. Direitos humanos, cidadania, saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, empreendedorismo. E representantes da sociedade civil como responsável por isso também. Próximo. Qual é o objetivo desse comitê? O que o PL traz como essência do objetivo desse comitê? Ele propõe que o comitê participe de elaborar estratégia para o acompanhamento e execução da política, fundamentada nos princípios da indivisibilidade dos direitos, da intersetorialidade, da corresponsabilidade e da participação. O PL, em todo o seu corpo, vem especificando essas exigências. E ainda continua. Promover, assegurar a interlocução, a participação e a integração das diversas secretarias municipais da sociedade civil organizada, bem como a articulação entre os poderes executivos, legislativo e judiciário, na garantia do direito da criança e do adolescente em situação de e na rua. Lindo, não é, gente? Não é sonho, não. Não é utopia, não. É possível. E eu garanto para vocês, após 35 anos de militância, que isso é possível. Próximo. Quanto aos princípios, um conjunto de direitos fundamentais, que reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direito, pessoa em condições peculiares de desenvolvimento, sendo prioridade absoluta, aonde, gente? Nas políticas públicas. De responsabilidade de quem, gente? Do Estado, que venha garantir a sua proteção integral. A nós, igreja, sociedade civil, nos cabe muitas vezes a ação caritativa. Ao poder público, cabe a política pública. Ainda reconhece a rua como um espaço de violação de direito. Aponta a necessidade do reestabelecimento desse vínculo familiar. Observando, acima de tudo, o superior interesse de quem? Não é meu, não é do técnico, não é do poder público, não é do educador. Da criança e do adolescente. Ele ressalta a importância de respeitar o ciclo de vida e a autonomia da criança. Criança é gente, gente. Tem desejo, tem sonho. É o protagonismo. Embutido em todo esse PL, tem o protagonismo. Eu não vou determinar aquela planta bananeira na praça. A criança tem opinião. É um ser humano. E muitas vezes pelo poder público não é tratada dessa forma. Destaca ainda a necessidade de garantir o direito ao convívio familiar e comunitário de respeitar as singularidades, as diversidades e as especificidades, considerando raça, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, territorial, de nacionalidade, de posição política e de religião. Observando a deficiência, entre outros. Visando ainda o fortalecimento da identidade e de vínculo de pertencimento sociocultural. Próximo. Uma coisa, gente, que o PL traz muito forte é que chega, basta de punir a vítima. A sociedade tem um histórico que ele pune a vítima. Ah, a família é responsável. Ah, a culpa é dele. Quem mandou ele roubar? Então, a sociedade tem uma cultura de punir a vítima. A família não é negligente. Quem negligencia é o Estado, quando abandona a criança e não trata ela como prioridade absoluta. Aí sim, quem negligencia é o Estado. A família não é negligente. Ele propõe, aí no seu reordenamento de implantação do serviço, ele deverá ser estabelecido uma rede integrada de atendimento a criança e adolescente em situação de ir na rua. Gente, uma coisa aqui, a proposta aqui foi mapeada onde tinha o maior número de crianças DE na rua. Então, ele tem uma metodologia que é proposta de política pública. Ele inicia com uma proposta na região central, mas não é para ficar na região central. Ele é para espalhar onde a tal pesquisa está diagnosticando que tem criança DE na rua. que me parece que já ultrapassa os 500 pontos de crianças. Olha lá, 700 pontos identificados. Aqui nós temos uma proposta de um, poderemos intitular um projeto piloto, que vem aqui na emergência. Então, o que ele propõe? O primeiro núcleo. Então, é um serviço que é um núcleo composto por três tipos de serviço diferenciado. O primeiro núcleo iria ficar e iria atender região Cé, Liberdade, Vale do Anhangbaú e Baixada do Glicério. O segundo núcleo, República e Consolação. O terceiro núcleo, Bom Retiro e Santa Cecília. Hoje, provavelmente, se nós mapearmos, é a situação mais grave. Pessoal, eu fico na Praça da Sé 184, de frente para a praça. Eu costumo dizer que eu abro a minha janela, a minha janela é um curso de pós-graduação. Dali eu vejo de tudo. Eu abro a minha janela, ali está retratado o Brasil Colônia. Ou, se vocês quiserem, Capitães de Areia, Jorge Amado. Há olho nu e ninguém faz nada. É óbito, é facada, é miséria, é bebê nascendo, é criança perdida. É um mapa da desgraça, retratado nos dias de hoje. Próximo. Aí, no seu artigo 21, ele vem dizendo que cada núcleo, que vocês viram no artigo anterior, previsto no artigo anterior, deverá ser composto por três tipos de serviços que se complementam. Quais são os serviços de cada núcleo? Serviço, gente, especializado de abordagem. Não é o que está proposto aí hoje. Não é o que nós vemos. São profissionais especializados, com metodologia própria, com abordagem técnica. Como abordar esse menino? Que muitas vezes são meninos e meninas que você tem que desenvolver o seu ideal de vida, que até isso ele já perdeu. Então, é uma abordagem especializada. Não é uma política pública qualquer. Não é um puxadinho, né, Neia, como nós chamávamos? Chega de puxadinho. É política pública especializada. O segundo tipo de serviço é um acolhimento institucional específico para criança e adolescente em situação de rua. Específico, que também terá uma metodologia própria, um argumento próprio. E um centro de referência especializado para criança e adolescente em situação de rua. Gente, é possível. É possível. A Pastoral do Menor de São Paulo já fez esse tipo de serviço. A abordagem era feita com redes de diversos esportes. Nós saímos da Praça da Sé com um saco de bolas. Era quatro, seis educadores, cada um com um tipo de esporte. E cada um com uma metodologia de abordar. Você vai abordar a relação familiar. Você vai abordar a violência. Você vai abordar o tráfico. O educador trabalha com o menino, com o esporte, com o lúdico. Volta para o técnico e traz toda a sua observação. Isso era possível. Se foi possível, há anos atrás, por uma ação social, como não é possível pelo poder público? Era uma abordagem técnica, especializada, com muita técnica, específica para aquele menino e para aquela menina. Depois disso, o atendimento do centro de referência. E aí sim o abrigo. E que não é um serviço obrigatório seguir essas três metodologias. Por quê? Porque o menino é um indivíduo a par. O menino pode estar pronto para abordagem, como o menino pode estar pronto para ir direto para o abrigo. Mas esse técnico é muito importante. Essa formação continuada que é prevista também nesse PL. Próximo. Então, vamos lá. Os núcleos que vocês viram, os três núcleos primeiros, serão responsáveis na articulação dos demais serviços da rede pública, visando ampliar o atendimento a essa população. Uma coisa extremamente importante que o PL prevê. O gerenciamento dos serviços de cada núcleo será realizada pela mesma organização social. Por quê, gente? Ah, eu abordo. Ah, o outro abriga. Ah, o outro encaminha. O menino passa dez vezes no mesmo lugar e ninguém faz nada. Então, se não há um diálogo entre os técnicos, se não há um plano de intervenção, se não há uma proposta metodológica única que essa mesma organização consiga discutir, não vai haver intervenção que resulte em mudança de a realidade desse menino e dessa menina. Então, a proposta é que esse serviço, esse núcleo, seja administrado, gerido por uma mesma organização. Próximo. O serviço especializado de abordagem social para crianças e adolescentes deverá ser executado observando. Próximo. Próximo. Vamos lá. Olha, isso vai, provavelmente, acabar sendo alterado. Funcionamento das oito às vinte e quatro horas em três turnos. Asegurar o trabalho social, a busca ativa e de abordagem articulado com o acolhimento e com o centro de referência. A relação de vínculo, educação social de rua, encaminhamento e emergenciais. Atendimento à família, que vise fortalecer o vínculo familiar e também o vínculo comunitário. Abordagem conjuntamente com a área da saúde, ao trabalho com as demais secretarias. Não é um único serviço que vai fazer isso. O serviço deve contar com uma equipe de multiprofissionais devidamente formado em número suficiente para o desenvolvimento do trabalho. Sem açúcar. Próximo, por favor. Aí, no artigo 23, ele já vem apresentando a proposta do serviço de acolhimento especializado. Reordenamento da rede de serviço de acolhimento institucional. Aí, criando o mínimo dos três serviços que eu falei no início. Adoção de estratégia diferenciada, exige uma atuação diferenciada no atendimento e no nível do cuidado peculiar. Não devemos possuir natureza de acolhimento compulsório. Favorecer o restabelecimento do vínculo familiar, autonomia, preparação gradativa para o desligamento e o retorno para a comunidade de origem e ou para a vida adulta. Estamos concluindo. Funcionamento flexível, permitindo a entrada e a saída do período de 24 horas. Próximo. Não ter período definido para o desligamento. Cada caso é um caso. Cada menino exige um período de tratamento, de intervenção. Cada um tem a sua história própria. Não pode determinar se ele vai ser desligado do projeto daqui a dois meses. Impossível isso. É responsabilidade das equipes realizar o atendimento às famílias, a saída das ruas e o retorno à comunidade de origem. Os que se encontram nas ruas acompanhados das famílias ou de adultos de referência deverão ser atendidos pelo serviço de acolhimento para adulto e para as famílias. Que nem sempre há vagas. Garantir alimentação adequada, com qualidade e quantidade, seguindo os princípios da segurança alimentar. Próximo. O artigo 24, centro de referência. Serviços de modalidade e-mail aberto, destinado ao atendimento de criança e adolescente de 6 a 18 anos, em situação de rua, ou que apresente vulnerabilidade social. Eles não são vulneráveis. Eles são vulnerabilizados pela ausência do Estado. Vulnerabilizados. Funcionamento das 8 às 20 horas, 12 horas, inclusive aos finais de semana e de feriados. As ações integradas ao trabalho de abordagem e de acolhimento, facilitando os encaminhamentos e otimizando os recursos, preferencialmente, sobre uma mesma gestão institucional. Participação de outras secretarias. Oferecer um serviço intersecretarial híbrido, que envolva, por exemplo, saúde, educação, cultura e esporte. Próximo. Gente, estou fazendo ocorrer aqui. Disponibilizar atividade diferenciada de sócio-educação, voltada às potencialidades e necessidades do usuário, com metodologia específicas e profissionais qualificados. Equipe multidisciplinar de atendimento individual, familiar e em pequenos grupos, de maneira continuada, especialmente nas áreas de educação, assistência social, psicologia, saúde, orientação jurídica e arte e educação. Ofertar um ou mais refeições, lanches, de acordo com o princípio da segurança alimentar e da necessidade do menino. Próximo. Oferecer banho, claro, ações, cuidados de higiene, isso tanto num serviço como no outro, tanto no abrigo como no centro. A atividade deve estar associada ao processo pedagógico, conforme acordos firmados. Disponibilizar um subsídio, esse também é muito importante, disponibilizar um subsídio financeiro aos adolescentes por tempo delimitado, uma bolsa convivência, a fim de facilitar o processo de retorno à família ou à comunidade de origem, o fortalecimento do vínculo e o favorecimento da autonomia. Próximo. Próximo. Acabou? Não está indo mais? Eu acho que também acabou. Seria mais a proposta nossa de políticas públicas já, criança de rua tem pressa. Políticas públicas já, criança de rua tem pressa. Obrigada.